Oi, pessoal, amigas e amigos conectados e conectadas aqui no canal Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito nesta sexta-feira. Está entrando no ar mais uma atração da série Minis com História. Mas antes, você tem um compromisso com a gente. Além de enviar as suas colaborações para amilporh.com, você se inscreve aqui no nosso espaço, contribui no Clube de Membros e aproveite para fazer o Amil por Hora crescer cada vez mais. O nosso algoritmo precisa ser cada vez mais visto. Os vídeos têm que dar joinha, têm que dar like direto. Então, quanto mais like, mais engajamento, mais vistas os nossos vídeos, o nosso conteúdo diário terá. Tá certo, gente? Então, muito obrigado a cada um, a cada uma que colaboraram aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Bom, vocês já viram por este escudinho aqui qual é a atração da série Minis com História nesta sexta-feira. Diz a respeito, claro, diz respeito a esta marca lendária do Motorsport Mundial, mas também a uma outra, porque esse carro, na verdade, era de um outro fabricante, nos anos 1950. O Guilherme Maciel, e eu já estava há bastante tempo para poder colocar esse vídeo no ar, mas logicamente pelas viagens recentes não foi possível, eu tive que fazer vídeos gravados ao vivo, como se fossem vídeos inéditos, e aí eu tinha carros para isso. No caso, esse Porsche 911 RSR19 e também o Ford GT40, como vocês devem ter visto, mas essa semana não tem jeito. Então, Guilherme, chegou a vez do seu carro. E esse carro que o Guilherme traz é a Ferrari D50, com a qual Juan Manuel Fangio conquistou o seu quarto campeonato mundial de Fórmula 1 no ano de 1956. Mas antes, esse carro tinha sido de uma outra marca, da marca Lancia, a marca italiana, também como a Ferrari, que investiu num projeto de Fórmula 1, que era também co-denominado D50 como a Ferrari, e também com um design bem audacioso e bem inovador para a época. E aí cabe a explicação, a Fórmula 1 estava passando pela sua terceira mudança de regulamento. A primeira contemplava os carros com compressor, e aí foram aproveitados os lendários modelos de Grand Prix, e o construtor das lendárias Alfetta, de 1938, de 1939, que foram campeões de 1950, primeiro com Nino Farina, e em 1951 com Juan Manuel Fangio, era Vitório de Ano. O lendário engenheiro concebeu as Alfas P2, Alfas P3 e os modelos que venceram as 24 horas de Le Mans nos anos 30, e também fez as Alfetta 158 e 159 dos primeiros títulos mundiais de Fórmula 1. Só que depois, a confederação, a FIA, mudou o regulamento técnico, trouxe os modelos de Fórmula 2 para a Fórmula 1, e aí a Alfa Romeo saiu e entrou a Ferrari como a dominante. E, por tabela, Alberto Ascari foi o piloto a ser batido em 1952 e 1953. Para o final do ano de 1954, o Vitório de Ano concebeu a Lancia D50, com base no terceiro regulamento técnico, no qual a Mercedes acabaria sendo a primeira grande força, tinha estreado em Rennes, e ganho com o seu modelo W196, com carenagem nas pistas de alta velocidade, e com rodas descobertas em circuitos mais sinuosos, como os de Mônaco, Pedralbes, Barcelona, por exemplo, e outros traçados, no Burgring também. Então, esses carros da Mercedes eram os dominantes, mas a Lancia comprovou a sua força em termos de velocidade quando o Alberto Ascari fez a pole position para o GP da Itália de 1954. Só que a companhia italiana vivia uma crise técnica e financeira muito grande. E ela tentou resistir, fez algumas poucas corridas na Fórmula 1, mas não foi possível. Quando a Mercedes abandona a Fórmula 1 em 55, no final de 55, era um campeonato muito curto, lembra que a Fórmula 1, naquela época, disputava seis, sete provas no máximo. Não é como hoje, com esse horror de você ter um calendário de 24 etapas, uma nascarização que dói aos olhos. Eu, podem me chamar de saudosista, mas eu prefiro um calendário com, no máximo, 20 etapas e, no mínimo, 18. Eu sou, né, 52 anos, eu sou de outra geração, mas, enfim, é, tem fã que é adepto do quanto mais corrida melhor, mas, sei lá, acho que está banalizado demais. Voltando ao assunto, quando o departamento de competição da Mercedes é desbaratado por força e graça da morte de Pierre Levegue e da maior tragédia da história do automobilismo ocorrida nas 24 horas de Le Mans, em 55, muitos pilotos ficam disponíveis no mercado e Juan Manuel Fangio assina com a Ferrari. E aí a Ferrari absorve todo o know-how, toda a tecnologia do carro e transforma a Lancia D50 na Lancia Ferrari D50 e, posteriormente, na Ferrari D50. E Ascari tinha morrido, Castellotti também morreu e, logicamente, Fangio acabaria sendo a estrela da companhia. E com esse carro, que o Guilherme Maciel acaba trazendo aqui no Amel Por Hora com o Rodrigo Matar, o Fangio é campeão mundial em 1956. Notem, pelas fotos que o Gui manda, que o carro tinha as laterais em separado, do monocoque, podemos dizer assim, do habitáculo do carro, tinha uma frente baixa e os pneus eram aqueles pneus estreitinhos, tipo bicicleta, podemos assim assemelhar, porque ainda não havia a questão da aerodinâmica ou da eficiência, da eficiência mecânica através do pneu. E, obviamente, e isso só seria descoberto uma década depois, obviamente que ninguém pensava nos pneus de superfície lisa, próprios para a competição, que seriam desenvolvidos primeiro pela Michelin, depois aperfeiçoados pela Gugier e pela Fara, estão introduzidos nas 500 milhas e, aos poucos, no automobilismo internacional. O Endurance só teria pneu slick de 71, 72 para frente, para vocês terem uma ideia, para valer. E, na Fórmula 1, eles começaram em 71. O carro tinha em torno de 290 cavalos de potência, uma mecânica bastante refinada para a época, mas ele cai em desuso porque os irmãos da Oficina Alfieri e Maserati fazem a 250F, que acaba sendo um carro melhor para a temporada de 57. E tanto eles sabiam que tinham um carro melhor que seduzem o Juan Manuel Fangio, que fora campeão mundial pela Ferrari em 5.6, e chamam o sul-americano para guiar para a marca do Tridente. Enquanto o Peter Collins e o Mike Hawthorne acabam sendo contratados pela escuderia Ferrari para guiar o carro que, em 57, passou a se chamar 801. E é em 57 que Juan Manuel Fangio conquista uma das maiores vitórias de sua carreira. Uma corrida absurda no GP da Alemanha do Nuburgring, onde ele, numa reta longa, ultrapassa, no meio das Ferrari, Hawthorne e Collins, lado a lado. Ele passa no meio dos dois, ganha a prova e é campeão mundial. Mas é claro que Fangio, com toda a sua genialidade, ele que chegaria a ser o recordista de vitórias da Fórmula 1 entre 57, ano do seu quinto e último título mundial, até Jim Clark superá-lo 11 anos depois, porque o Clark morre em 68, e em 68, o Clark estabelece o recorde de vitórias quando conquista o seu último triunfo na Fórmula 1 antes de sua morte trágica em Hockenheim numa prova de Fórmula 2. Então, o Fangio, por 11 anos, foi o artífice da Fórmula 1, foi o nome a ser batido e, claro, que é o Penta, como o lendário piloto de Balcace, é até hoje conhecido, teve o privilégio, o prazer de desfrutar e pilotar essa máquina incrível que foi a Lancia Ferrari D50 ou Ferrari D50 ou Ferrari 801. Um grande projeto do engenheiro italiano Vittorio Gian. Numa época em que ainda era negligenciada, como falei, a questão da aerodinâmica, mas, pelo menos, os engenheiros pensavam fora da casinha. Tanto ele quanto o Rudolf Ullenhaut, de quem já falamos aqui em outros posts sobre minis com histórias, lendárias flechas de prata, foram todas criações de Rudolf Ullenhaut e, mais do que todos, um outro construtor que estava surgindo, dando seus primeiros passos no fim dos anos 50 para se tornar um ícone também da engenharia de automobilismo que se chamaria Anthony Collin, Bruce Chapman, o Collin Chapman da Lotus, que deu vários passos à frente com seus conhecimentos de engenharia aeronáutica, aplicando a questão do leve e rígido para os seus carros a partir do Lotus 25, que foi sua criação mais bem sucedida, passando pela Lotus 33, pela 49, pela 72, por aí vai. Mas que o Vitório de Ano, olha, o Vitório de Ano fez um carro completamente diferente do que fizeram com as Alfas, uma estrutura inovadora com uma lateral fora do habitáculo do carro, tinha um quê de deriva lateral entre os pneus, entre eixos, o entre-eixos do carro era decorado com essa lateral que deixava a Lancia Ferrari D50, a Ferrari D50 e a Ferrari 801, um carro ainda mais elegante. e foi vitorioso, porque mesmo com todas as dificuldades que a Lancia apresentava da parte financeira e a posterior absorção da Ferrari, do Riparto Corse, daquela marca, e depois o carro sendo reutilizado pelo construtor de Maranello, a Ferrari foi de uma eficiência inacreditável e lembro que nesse período não havia o Campeonato Mundial de Construtores, então a Ferrari teria sido o Campeão Mundial de Construtores um, salvo engano, três vezes, se houvesse o Campeonato Mundial de Construtores em paralelo com o de Pilotos, porque ela teria ganho em 52 e 53 com a Ascari e, obviamente, teria sido campeã em 56 com o Fangio. Todos os campeonatos em que o argentino ou os campeões estavam presentes, a Alfa teria sido bicampeã mundial, a Ferrari campeã em 52 e 53, a Mercedes bicampeã 5455, a Ferrari campeã em 56, a Maserati em 57. Então, podemos simbolicamente dizer que a Ferrari foi campeã mundial de Construtores em 56, muito graças ao talento de Alpenta, de Juan Manuel Fangio e também a genialidade de Vitório Gianno que concebeu, construiu a D50. Foram feitos seis chassis desse carro. Se existe algum, e deve haver algum, é por aí, dando sopa ou no museu, olha, podem ter certeza que esse carro aí tem um valor incalculável de venda, é um valor inestimável de venda e certamente tem um valor simbólico para a história do esporte a motor, porque foi parte de uma era da Fórmula 1 onde as inovações elas estavam acontecendo, não saltavam aos olhos, mas aconteciam. Os engenheiros já estavam experimentando soluções diferentes como aconteceria com o Von Wall, como aconteceria com a Cooper que trouxe o conceito do carro com o motor central traseiro, como aconteceu com a Lotus, como aconteceria com diversos outros modelos e daí anos a fio. Estamos em 2023 e eu te confesso que eu não me canso de espantar, não me espantar, não me espantar com o que o Vitório de Ano fez com esse carro, com o que o Rudolf Urlenhout fez com as Mercedes porque eram outros tempos. A Jaguar que introduziu os freios a disco nas 24 horas do Le Mans. Então foram milhares e milhares e milhares de novidades que a Fórmula 1, que a história do motosport trouxe e essas novidades foram pouco a pouco sendo introduzidas na indústria automobilística. Hoje, o automobilismo até atua ainda como um desenvolvedor para os carros de rua, mas em escala muito menor do que já foi no passado. Acho que a hibridização talvez tenha sido um caminho que hoje as fábricas atuam, os motores elétricos e tudo mais, porque faz parte de uma nova tecnologia. Mas acho que até pelo menos os anos 1980, o automobilismo serviu muito mais como laboratório do que funciona hoje. E a gente entende por que as fábricas não querem investir tanto na Fórmula 1 quanto já investiram. Mas em 2026, com o novo regulamento, vem a Audi, volta a Honda, volta a Ford, então teremos aí grandes novidades. Está certo, gente? Gui, obrigado pela sua contribuição. Foi um prazer falar da Ferrari D50, da Lancia Ferrari D50, da Ferrari 801. Um carro lendário, um carro de um título histórico, de mais um dos títulos históricos de Juan Manuel Fangio. Está certo, gente? Na próxima sexta-feira, o Amil por Hora volta com mais Minis com História. Nesse sábado, a partir de uma da tarde, ao vivo, quatro horas do Motorland Aragon. Terceira prova do European Le Mans Series, hein? E segunda, às nove da noite, resenha pós-GP da Holanda com o Fred Sabino ao vivo. Tudo ao vivo, hein? Sábado, Endurance. Segunda-feira, ao vivo, a nossa resenha de Fórmula 1. A saudade está apertando e a gente está voltando com as nossas resenhas, assim como a própria Fórmula 1, que volta nesse final de semana após as férias compulsórias. Tchau, gente. Bom final de semana a todos. Tchau, 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 tchau.